Agora é a hora da verdade, a hora da tinta Não humilhamos, agora é um milhão Só tá a boiada, apresentar a boiada pra vocês Garotinho rajado Ele não poderia ficar de fora, o idealizador do X1, do desafio da aposta Vamos que começou tudo Com o cavalo Maeda As palavras pra dizer as outras pessoas E você chamou um filho de lagarto Pra disputar com o Maeda lá no Maracanã, no Parque Everto Miranda O cavalo Laistil, que na cela do Thiago do Japi Representando o nosso amigo Romário Rocha, aqui do Parque Zezé Rocha de Lagarto E por sinal eu quero mandar um abraço Que é um cara sensacional ao grupo Zezé Rocha E tiveram aquele confronto que na época não chamava X1 Mas você causou tudo isso, todo esse entretenimento naquela época Ganhou Eu tive a honra, a oportunidade de chamar o segundo desafio Lá no Parque Aras Nazaré Rancho contra os dois gordinhos Netinho Carrara, aqui do Sergipe também E o gordinho do momento Você que saiu lá de Riachão das Neves Cidade ali do interior da Bahia Pra que tudo isso Agora E esse reconhecimento É a espera aí, Rocha do Luiz O Cádio Fiduminão Entra na Tata Herói E o Rocha do Luiz E aí, pelo menos O Cádio da Tata Herói Da Poça do B Esse ano ainda na vaquejada É de Castro Alves Segura o beijinho aí, D.J Animal Ao povo de Riachão das Neves Ao povo do Sergipe Ao Brasil da nossa vaquejada Boa noite Boa noite a todos A palavra aqui é só gratidão Nunca imaginei estar vivendo isso E só tenho a agradecer a Deus E a minha equipe Pichula Fábio Bessa Meu vaqueiro Meu estereiro Jorge Amaral E mandar um abraço Pra Meio e Achão das Neves Que estão ali assistindo E agradecer A cada um dos meus seguidores Que está me incentivando A emagrecer E ser um Um incentivo de superação Pra todo o Brasil E assim Não tem palavras pra agradecer E quero aqui agradecer Cada um de vocês Que estão aqui assistindo Que É muito difícil Estar emagrecendo Mas O que me dá força É saber que alguém está Está me seguindo E está ganhando mais dias de vida Mais saúde E as palavras Ficam por aqui Só gratidão E desejar Boa sorte Capra louca A você Oste do Luiz E assim cara Você muitos taxa Como louco E Eu falei pra minha mãe O seguinte Que a gente tem que perder Pra aprender a ganhar E quando eu perdi Pra você Eu acho que aquilo ali Aquele dinheiro Que eu perdi Foi pouco Devido ao conhecimento Que você me mostrou E a palavra Que é gratidão A você Então assim Às vezes Eu levanto todo dia de manhã cedo E o que me incentiva a fazer minha dieta Minha dieta É saber que Tem gente ali me observando E me dá força Então só gratidão E mais uma vez Um abraço Pra minha reação das nevas Que eu tanto amo E boa sorte Pra vocês dois E que vença o melhor Bora tirar aí o Caro coroa Aqui ó Pra cá Vira pra cá Por favor Vem aí Coroa Ataca heróis Coroa Washington Luiz Cara Joga Vem o cara Vem o cara